Hoje a visita aqui, olha, à torre de San Francisco Esse camarada aqui, vizinho, você vai ser vizinho do Neymar Vai estar perto da gente, tem que ser o Caetano Miranda Beijinho, beijinho, beijinho Dá um alô aí Marcelo Mais confuso e distraído o corretor da Oportunity Marcio Marcelo É Vamos lá, tem que ser Música 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 Penteadeira Cabeceira colchoada Ficou bem charmosinho aqui Seguimos aqui Essa aqui originalmente Era uma dependência de empregada Foi transformada aqui num quarto Aliás, uma suíte menor Olha o charminho aqui No beliche Você tem ali um nicho iluminado Com tomada pra deixar o celular carregando Em cima também tem É só não subir lá pra acender Mas olha, bem charmosinho Uma porta de armário Aqui tá um colchão de reforço pra botar no chão E o banheiro Então é uma suíte junior, vamos colocar assim A gurizada se empolga aqui E é um apartamento assim Fantástico pra você fazer se quiser Airbnb Porque bota a criançada aqui, tem uma Demi E aí tem a suíte master aqui Bem espaçosa Olha o tamanho Olha a claridade Cama king Com cômodas dos lados De novo aquele janelão que eu mostrei na outra A mesma vista Você vai acordar Eu vou colocar o gimbal aqui na altura do travesseiro Opa Só pra você ter uma ideia Tá aqui ó Com vista mar A altura da cama Show Pega todo sol da manhã A tarde já não bate tanto sol Fica mais tranquilinho Já alivia bem Já alivia bem A questão de calor E aqui o banheiro também Tudo impecável Tudo novinho Como eu vinha falando A marcenaria As pedras O piso O revestimento das paredes Tudo novo Box até o teto Chuveirinho a gás Tem a opção de ligar o elétrico Sai o vapor pela janela E tá feito Chegando aqui ó Vaga Espaçosa Vaga privativa Saiu daqui Aqui é o G1 Então é Pouca rampa que você vai subir Só dá uma olhada na rampa aqui Aqui é os elevadores São dois elevadores E é uma linha reta Porque vem da rua Já sai aqui na rampa Mentira Não é bem uma linha reta não É uma curva Mas é tranquilo É o G2 Tô ficando louco Lá é a linha reta Vem da rua Sobe pro G1 Segue reto aqui E faz a curvinha pro G2 Se fizer fechado Vai patinar Tem que fazer bem aberto Finalizando aqui a visita No ilha de São Francisco Torre de São Francisco Torre de São Francisco Gostou do vídeo? Deixa aí teu like Te inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Se ficou com dúvida Tem crítica Sugestão Deixa nos comentários Eu vou ler e responder a todos Na medida do possível Sabe de alguém que possa se interessar Compartilhe o vídeo Manda adiante Se você tem um imóvel à venda Ou quer procurar Pra comprar um imóvel aqui Conta comigo Eu vou ser o teu personal broker Vou fazer o trabalho de busca Ou de oferta Do teu imóvel no mercado E eu vou intermediar com outros Corretores imobiliários aqui da região Além da nossa equipe Trabalhando também a teu favor Então se trata comigo Não precisa te desgastar Com muita gente Te acionando o tempo inteiro Eu vou fazer as filtragens E te trazer o que for efetivo No mais eu agradeço a tua audiência Peço a Deus que abençoe a ti E a tua família E digo fica aí Porque já vem mais vídeo E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti